A primeira coisa que eu fiz foi revestir essa parede aqui, a área úmida da cozinha, com esse azulejo que tem esse desenho um pouco colonial, bem do jeito que a Soraia queria. O restante das paredes a gente aplicou uma massa acrílica sobre a cerâmica existente para ficar com essa cara de pintura e eu apliquei essa cor que é um café com leite. Como a maioria dos armários dessa cozinha é branca, a gente conseguiu escurecer um pouco as paredes para trazer um pouco mais de aconchego. A bancada continuou exatamente do jeito que era. Eles já tinham feito uma ampliação aqui e agora a gente vai conseguir liberar toda essa área de trabalho porque eles vão ter bastante armário. Eles também me pediram que a cozinha tivesse bastante madeira e daí eu resolvi usar esse porcelanato com esse padrão que tem vários tons de madeira diferente formando um desenho que se chama chevron. É uma palavra em francês que significa espinha de peixe e que forma esse desenho em zigue-zague. Vamos agora começar a instalação da marcenaria, um gabinete que vai aqui embaixo da bancada. Eu vou lá chamar a equipe. A marcenaria de baixo aqui do nosso gabinete está organizada da seguinte maneira. Nesse primeiro nicho a gente vai colocar uma horta automatizada daqui a pouco. Vai ser a cereja do bolo dessa cozinha. Nessas gavetas aqui a gente colocou uma gaveta interna onde eles vão conseguir guardar os talheres do dia a dia e nessa parte de baixo os talheres que eles usam para cozinhar. Escomadeira, concha, esse tipo de coisa. A gaveta mais baixa ela serve para guardar as panelas. É muito prático para isso. E nessas três portas aqui eles podem guardar mais louça, forma, produto de limpeza também. Vamos agora começar a instalar o armário aéreo, aquele que fica em cima da pia. Agora que a nossa marcenaria já está quase toda pronta desse lado dá para a gente visualizar bem o estilo dessa cozinha que tem uma pegada colonial americana. Eu acho que além das molduras das portas as conchas são essenciais para imprimir esse estilo. Esse acabamento de metal aqui também vai aparecer nos eletrodomésticos. A gente vai começar então a instalação da coifa. Ter iluminação embutida na marcenaria é uma coisa super comum. Se você estiver pensando em fazer isso no seu projeto você vai ter que planejar a presença do eletricista junto com o marceneiro no momento da instalação. As duas coisas não podem ser feitas independentes. O Eric está aqui terminando de fazer a instalação elétrica e daqui a pouco a equipe de marcenaria vai retornar para então fazer a fixação dessa peça. A iluminação aqui debaixo do armário aéreo sobre a bancada resolve um problema clássico da maioria das cozinhas que é a sombra que o nosso corpo faz quando está cozinhando já que muitas cozinhas só tem um ponto no teto. Se você não planejou esse tipo de iluminação na sua cozinha o mercado tem alguns tipos de luminárias que podem ser fixadas com uma dupla face ligado direto na tomada ou alguns modelos que funcionam só com uma bateria. Elas não são tão potentes iguais essas daqui mas ajudam muito na hora de cozinhar.